Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre mistério do mundo espiritual revelado. E você sabia que a decisão correta para tomar só pode ser da sua parte? Então, tome a decisão correta. Você sabia que no mundo espiritual, do lado das trevas, as trevas conhecem a sua vida? Você sabia que os espíritos imundos, os demônios, eles conhecem a sua vida passo a passo? Os demônios, eles conhecem as suas atitudes, conhecem aonde você é mais fraco, aonde você é mais forte. Você sabia que os demônios, os espíritos das trevas, eles agem na vida de uma pessoa, no ponto mais fraco da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa já teve o vício de fumar, os demônios, eles vão agir no lado desse vício, colocando pessoas para lhe oferecer cigarro, colocando pessoas para ficar perto com aquele cheiro de cigarro, só para atrair a tua atenção e você voltar a fumar de novo. Os demônios, eles sabem o teu ponto fraco. Por exemplo, se você tinha aquele vício, ou se você ainda tem o vício de beber, e você quer parar de beber, ou você já parou de beber, os espíritos imundos sempre vai colocar alguém, sempre vai usar alguém para te oferecer bebida, porque os demônios sabem o teu ponto fraco. Por exemplo, se uma pessoa é viciada ou viciado em pornografia, e essa pessoa não tem outros vícios, o fraco dessa pessoa é pornografia. Os espíritos imundos não vão colocar na frente dessa pessoa cigarros, bebidas, porque os espíritos imundos sabem que o teu fraco não é cigarro, não é bebida. Mas os espíritos imundos sabem que o teu fraco é a pornografia. Por exemplo, também, os demônios sabem o teu ponto fraco, que é mulher, prostituição. Então o inimigo não vai colocar outros tipos de coisas na tua frente para te derrubar, para te tirar da presença de Deus, mas vai colocar prostituição, vai colocar um homem na tua vida, ou uma mulher na tua vida, para destruir a tua vida sentimental, a tua vida conjugal, a tua vida familiar. O inimigo sabe o ponto fraco de cada pessoa. Mas, pastor, mas como que o inimigo sabe? Porque o inimigo fica ao derredor de cada um de nós, somente estudando e esperando a oportunidade de nos atacar e nos atacar e te atacar no seu ponto fraco. Qual é o teu ponto fraco? Talvez o teu ponto fraco não seja mulher. Talvez o seu ponto fraco não seja homem. Talvez o seu ponto fraco não seja bebida, não seja cigarro, não seja algum tipo de vício, não seja pornografia. Mas, talvez o seu ponto fraco seja de qualquer coisa você sentir ódio de alguém. Qualquer coisa você sentir raiva de alguém. E o inimigo, sabendo desse ponto fraco, ele vai agir na tua vida para te tirar da presença de Deus, colocando pessoas para te magoar, para que você sinta raiva, sinta ódio. Talvez o seu ponto fraco não seja esse, mas o seu ponto fraco seja na área sentimental. Talvez você seja forte em todos os outros pontos que eu disse, mas na área sentimental você é fraca. Ou fraco. Você não pode ser desprezado em um relacionamento, você não pode ser desprezado por alguém, você não pode terminar uma amizade que você já fica triste emocionalmente, você não pode terminar um relacionamento que já abate você. Então, esse é o seu ponto fraco, o lado sentimental, emocional. E o inimigo só vai lutar, o inimigo só vai batalhar contra você, o inimigo só vai se opor no seu ponto fraco. É por isso que se você estiver em algum ponto fraco, mesmo que não seja algum ponto fraco, que eu citei aqui, mas que seja outros tipos de ponto fraco. Então, você precisa se fortalecer no Senhor para que esse seu ponto fraco não abra brecha para o inimigo. E que esse seu ponto fraco se torne forte, se torne um ponto forte para você, para que o inimigo não haja na tua vida, no teu ponto fraco. Porque o inimigo do mundo espiritual, ele só trabalha no ponto fraco das pessoas. E eu tenho certeza que se você tiver algum ponto fraco, você vai começar a trabalhar a partir de agora. Você vai começar a pedir graça, a pedir força, principalmente no teu ponto fraco, para que você não dê mais lugar ao inimigo, para que o inimigo não haja mais brecha na tua vida, no teu ponto fraco. É fácil, você viu que você está dando lugar ao ponto fraco, fuja desse ambiente aonde você está, que você é fraco, ou fraca nesse sentido. Porque o inimigo, ele vai lutar contra você. O inimigo sabe o teu ponto fraco, e é no ponto fraco que o inimigo vai tentar te destruir. Mistério do mundo espiritual revelado. O inimigo conhece o teu ponto fraco, e vai agir. É no teu ponto fraco. Então é só você se revestir. Efésios capítulo 6, versículo 10 e em diante. Se revista de toda a armadura de Deus, e se revista do escudo da fé, na qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E você vai sair vitoriosa, você vai sair vitorioso no nome do Senhor Jesus Cristo. E peça proteção de Deus, para Deus, no teu ponto fraco, para que você se senta, se sinta revestida, protegida no teu ponto fraco, para que o inimigo não possa mais agir nesse lado fraco da tua vida. Se fortaleça cada vez mais. Ore, medite na palavra de Deus, que a cada dia você vai ser fortalecida no seu ponto fraco, e o seu ponto fraco não será mais fraco, mas será forte pelo poder de Deus, e o inimigo não vai ter mais como de agir na tua vida. Mistério do mundo espiritual revelado. O inimigo só ataca mais no ponto fraco de cada pessoa. Então, Virgí, ore a Deus, analise aí, qual é o teu ponto fraco, e se fortaleça no teu ponto fraco, para que não abra brecha para o inimigo te atacar. Que Deus possa te abençoar. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal, e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí, para que esse canal cresça cada vez mais, e para que mais pessoas sejam beneficiadas com a revelação desse mistério do mundo espiritual. Que Deus te abençoe.